As manchas roxas presentes no corpo, na maioria das vezes, podem ser causadas por batidas ou traumas. Neste caso, é normal. Mas, se você não sabe como apareceu a mancha, cuidado! Muitas vezes é a forma do corpo avisar que algo em seu organismo não anda bem, pois há doenças que apresentam manchas como um dos seus sintomas. As manchas que coçam podem indicar algum tipo de alergia, manifestada pelo uso de cremes, sabonetes, medicamentos, micose ou alimentação, como o chocolate e o leite. Para diagnosticar, o melhor caminho é procurar um dermatologista ou um médico alergista. Se essas manchas doem, podem ser hematomas causados por batida, mas, se não for, podem ser sinais de doenças graves, como, por exemplo, o rompimento de vasos sanguíneos, que acaba trazendo dores no local da mancha. Em algumas mulheres, no período pré e durante a menstruação, manchas roxas costumam aparecer devido à ansiedade excessiva e o estresse. Mas fique de olho, pois doenças graves como AIDS, sífilis e leucemia têm como sintoma principal o surgimento de manchas roxas pela pele. Mas, nem sempre as manchas são um sinal de problema. Por isso, não se assuste! Se perceber qualquer anormalidade na pele, procure um médico, pois quanto mais cedo o diagnóstico, mais chances de controle e cura se tem.